Fala, nação! Nesse vídeo eu vou trazer pra vocês o quinto dia do evento pra gente conseguir ganhar aí a insígnia, né? E comprar mais itens aqui, né? Da lojinha do evento do SSF aí, tá bom? Então, entramos aqui nessa cena, ó. Acampamento Cósmico, né? SSF, Acampamento Cósmico. E lembrando, como eu sempre falo pra vocês, eu tô aqui nessa conta minha, né? Com o passe, ok? Primeiro, viemos aqui, falamos com a LKWD Cleo, né? Para aparecerem aí as cápsulas, tá? Pra gente começar aí o evento. Aparecendo as cápsulas, como eu estou com o passe, gente? O passe faz o quê? Quando eu coleto uma cápsula dessa, ela conta como três. Então, uma vez só que eu coletar as 20 cápsulas aqui, eu já vou estar contando aí 60, né? 60 cápsulas aí. E já vou fazer o evento de uma vez, tá bom? E aí, pronto, 60 cápsulas. Agora, a gente vai lá nessa setinha aqui e vai vir até o local aqui que a gente faz a entrega, né? Dessas cápsulas, tá? Prontinho. Já vou pegar minhas moedinhas, tá, gente? 80 moedinhas. Agora, vamos fazer o desafio, que é mergulhar, né? Lá no laguinho lá, tá bom, gente? Lembrando que cada dia é um desafio diferente, né? E aí, fazendo o desafio, a gente ganha mais de 20 moedinhas, tá? Então, bora lá pro desafio. A gente vai vir aqui mesmo, ó, nesse local que a gente tá. E vai colocar aqui, ó, para mergulhar, tá, gente? Se vocês ouvirem chão de tucina aí, gente, é porque ele tem alergia, tá? Então, pode ter que aparecer aí no vídeo. Ele tá com bastante tosse. Então, gente, ó, mergulhando aqui, a gente ganha mais de 20 moedinhas, tá? Pra trocar na lojinha. Hoje tá uma barulheira, gente, tem música, tem moto, tem cachorro. Então, desculpa aí pelo barulho do vídeo, tá? Então, a gente vai vir aqui agora, vai ver o progresso da insígnia, né? Já estou com o quê? 300 pontos e eu preciso de 500 pontos para coletar a insígnia. Lembrando que os pontos da insígnia, gente, não são iguais às moedas. Os pontos da insígnia são os pontos que vocês coletam as cápsulas de energia. Então, como a gente coleta 60 cápsulas por dia, né? Então, a gente consegue juntar 60 pontos para insígnia por dia, ok? Já as moedinhas, conseguimos juntar 80 quando a gente troca as cápsulas e mais 20 quando a gente faz o desafio diário, totalizando 100 moedas por dia, tá bom? Então, eu comprei aqui um óculos, né? Aqui na lojinha, vou mostrar pra vocês como ele é, tá? E vou ver aqui também, vou comprar mais um fundo. Porque como eu ontem não comprei nada, então eu vou comprar um fundo. Ainda sobra 40 pontos aqui pra amanhã eu comprar alguma coisa legal e mostrar pra vocês, tá bom? Então, aí está o óculos, gente. Esse é o feminino e esse é o masculino, tá? Lembrando que nos outros vídeos eu mostro também outras coisas que eu comprei. Então, se vocês tiverem dúvidas se vale a pena, assistam todos os vídeos aí que eu tô postando todos os dias. Aquele ali é o fundo, tá, gente? E agora, vou mostrar pra vocês na minha conta para inscritos, tá? Que não está com o passe. Lembrando que, como sempre, eu perdi algumas imagens porque meu celular não tem espaço, mas eu vou explicando pra vocês. Aí, ó. Vamos vir aqui na LKWD. Lembrando que sem o passe demora um pouquinho mais, tá? Para finalizar os eventos diariamente, tá? Essa é a única vantagem que o passe dá, né? E além de ter acesso a locais exclusivos, tá, gente? Que eu vou tentar mostrar pra vocês, mas eu vou tentar mostrar no próximo vídeo. No próximo vídeo eu mostro pra vocês, gente. Mas não vale muito a pena, não. Os acessos exclusivos não tem nada demais, tá, gente? Então, já aviso logo pra vocês que o passe, na minha opinião, não tá valendo muito a pena. Então, a gente pegando aqui, né, as 20 cápsulas, a gente vai vir aqui e entregar as 20 cápsulas, tá, gente? Como eu tô sem o passe, as 20 cápsulas valem 20 cápsulas. Quando eu tô com o passe na outra conta, as 20 cápsulas, eu já coleto as 60 cápsulas de uma vez. Porque cada uma vale por 3, tá, gente? Então, aqui sem o passe, eu vou ter que ir e voltar 3 vezes para capturar 3 vezes as 20 cápsulas, tá, gente? Mas eu perdi aqui algumas partes dos vídeos, então eu não vou conseguir mostrar isso pra vocês, tá? Então, eu já vim aqui, ó. Já fui e voltei 3 vezes. Já juntei 20 vezes 3, né? Que são as 3 vezes que a gente entrega aqui sem o passe. E já consegui meus 80 pontos, gente, tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem ver os vídeos dos dias anteriores que são iguais, tá? Então, é... E estão completos, né? Porque, no caso, hoje eu perdi uma parte do vídeo, então eu não vou conseguir exemplificar pra vocês. Beleza. Troquei as 60 cápsulas de energia, ganhei 80 moedinhas. Já fiz o desafio diário ali também, que é mergulhar. E fiz mais 20 moedinhas. Estou com 200 porque ontem eu não gastei nenhuma também. Então, hoje, o que que a gente vai pegar aqui? Eu vou pegar o chapéu, tá, gente? Para mostrar pra vocês, ó. 125 pontos que eu gastei, tá? Tem o feminino e o masculino, tá, gente? E pra insígnia, estamos igual, tá? Tanto na conta com o passe, quanto na conta sem o passe. Progresso tá 300 pontos. Como eu falei pra vocês, os pontos e as moedas não fazem diferença. Com ou sem o passe, tá? Vocês vão ganhar com ou sem o passe. Vocês vão ganhar a mesma quantidade de moedas e a mesma quantidade de pontos para a insígnia diariamente, tá? Por isso que eu falei pra vocês que eu acho que não vale a pena. A única diferença é que, se vocês forem coletar com o passe as cápsulas, ao invés de ter que coletar três vezes, vocês vão coletar uma só. Ou seja, você ganha uma comodidade aí, entendeu? É só isso. E ter acesso a alguns espaços exclusivos que também não tem nada demais, tá bom? Então, é isso. Vou terminando o vídeo por aqui. Se inscrevam no canal, deixem o like, seguem lá no Instagram que tá aqui na descrição. E fui!